E aí gente do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, do grupo de Facebook, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Josimar. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, esse aqui já é o 408 vídeo-aula que a gente tem no nosso canal. Vídeo entre tudo que você imaginar na questão de artesanato, de jarro, de flores, de miolo, de pintura, de frisar, de montar flores diferentes, etc, etc, etc. Gente, muito obrigado pelo chamado que a gente tá pedindo pra que vocês se organizem na questão da inscrição, se vocês são inscritos no nosso canal, se você não é, se inscreve, procura não assistir nossos vídeos sem ser inscrito, porque isso não é muito bom, a gente tem que fechar essas 100 mil inscritas o mais rápido possível, continue dando like que é muito bom, você acha que é simples dar um like, mas pra o canal é muito importante seu like, compartilhar pra que outras pessoas vejam e também possam se inscrever no nosso canal, é muito importante você deixar um comentário, por mais simples que seja, um boa tarde, boa noite, um tudo bem, um oi, como vai, gostei, qualquer comentário é importante, porque isso mostra que vocês gostam do conteúdo do nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado pelos compartilhamentos, pelos likes que vocês estão dando, pelo comentário, e hoje eu tô trazendo uma aula simples, entre aspas, né gente, mas muito importante, por quê? Porque eu tô pegando uma peça que chama sacerenata, aonde com a própria sacerenata eu tô ensinando seis modelos de flores diferentes, com a mesma peça e com miolos diferentes, ah, mas o que é que isso tem de importante? E o que tem de importante você assistir essa aula é que você, pegando essa ideia que com a mesma pétala você pode transformar em vários modelos de flores, não é obrigado você fazer isso só com a sacerenata, você pode fazer com qualquer modelo de flor que vocês quiserem, então vocês podem pintar de cores diferentes, de montagem diferente, com mais ou com menos pétalas, com miolo diferente, pra não ficar naquele mesmo padrão, tá bom? Então, você que ainda não assistiu essa aula, assiste, procura não pular, se puder nos ajudar a não ficar pulando os comerciais, isso também nos ajuda muito, você que já assistiu e esqueceu, dá uma olhada direitinho, passo a passo, não pula, porque sempre eu tô dando aula com dicas importantes, aonde colocar pétala, como enrolar, como amarrar, como colar, tudo, não perca nenhuma dica, que com certeza vocês vão gostar, e gente, vamos compartilhar, porque quando você compartilha, outra pessoa vai assistir, e automaticamente essa pessoa vai trazer visualização, e vai se inscrever também no nosso canal, a porcentagem já está mudando muito, com o chamado que a gente tá pedindo pra você conferir, porque muitas vezes você pode pensar que tá inscrita e não tá, então dá uma conferida, se o seu nome tá lá, se você tá inscrita no canal, e aí adiciona o sininho e vamos dar o like, muito obrigado e até a próxima. Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Eu sou o professor Josmar, pra quem não me conhece, e hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês, uma flor que vocês já conhecem muito, uma flor simples, muito interessante, que ela serve pra muita utilidade, que é a serenata, mas hoje eu quero ensinar aqui pra vocês, que com uma flor só, você pode fazer vários modelos de flores diferentes, então a aula hoje vai ser cheia de dica, não pule, não deixe de assistir, porque você vai aprender muita coisa interessante, eu acho bom nessas aulas, gente, porque é ficar repetindo coisas que você já sabe fazer, como pintar, como frisar, então vocês alunos que estão chegando novos agora, que não sabem como pintar, como frisar, nós temos outros vídeos aí, que a gente vai colocar na playlist, onde a gente ensina a frisar, onde a gente ensina a pintar, então nessa aula eu vou priorizar, mais dica, mais ideia, pra que vocês tenham, pra que vocês não fiquem sempre repetindo, aquela mesma coisa que você sempre está fazendo, que você pode renovar, que você pode ser criativa, com uma coisa mais simples, ok? Então vamos lá, eu vou procurar montar essa serenata de vários modelos, diferente uma da outra, a flor, como eu já falei pra vocês, ela já foi pintada, já foi frisada, esse aqui é um vermelho, gente, a gente pintou ela um vermelho com branco, a gente pintou com a bisnaga, ok? Até uma aluna, ela me passou uma ideia, que ela falou que, estava achando interessante, que quando ela estava pintando, as flores com corante, ela estava dando um brilho, e isso também depende muito da marca de EVA, que você está usando, gente, porque tem um EVA, que ele é mais assim, como espuma, já tem outro, que ele é como uma borracha mesmo, então dependendo do EVA, a tinta sim, vai dar um brilho sim, ok? Então olha, ficou aqui uma cor, que a gente pintou, agora vamos brincar aqui, com essa serenata, para a gente ver o que a gente pode fazer, de diferente aqui, tá bom? Que vocês não viram ainda, então por exemplo, eu vou começar aqui, fazendo a serenata aqui, nesse estilo aqui, é normal, ok? Eu vou usar, essa pituca, que isso aqui, a gente tem um vídeo aí, ensinando a fazer ela, então eu posso fazer ela, com o miolo da pituca, ok? Aonde eu vou fazer ela normal, eu vou usar aqui a linha, vou passar aqui, uma, duas, três voltas, então eu posso começar, assim, colocando, três pétalas, para fazer um botão, na mesma altura, uma, duas, três, aqui, olha aqui, eu posso começar, fazendo assim, com três pétalas, ok? Aqui já está um botão, e as outras, eu colocar a quantidade, que eu queira, ao lado, mais alta, ou da mesma altura, e também posso, fazer assim também, eu posso colocar, assim, abrir mais um pouco, para cá, eu fiz aquele botãozinho, com três, agora vou fazer com quatro, posso também, começar o botão, com quatro, ok? Aqui já tem quatro pétalas, ok? quatro pétalas, aí aqui, entre uma e outra, eu coloco, outra aqui, mais alta, sempre a pétala, passando, o arame, para fora, por isso que é bom, você trabalhar com o arame, porque você coloca, a altura que você quer, você tem mais flexibilidade, para você, trabalhar, com a flor, então aqui, eu estou fazendo, uma selenata comum, coloquei aqui, três pétalas, desencontrando, aqui, aqui, eu vou colocar, mais, aqui, desencontrando, uma da outra, coloquei mais uma, venho aqui, coloco mais outra, na mesma altura, essas pétalas, última, tem que ficar, na mesma altura, uma da outra, coloco a outra, aqui, são três, coloco outra, aqui, quatro, e coloco outra, aqui, cinco, ajeito as pétalas, já fiz, um modelo, de flor serenata, pronto, gente, já terminamos, a nossa primeira ideia, não saia daí, não é só isso não, gente, vai ter muita ideia, aqui, com essa mesma pétala, ok, então você não pule, nem saia daí, se você está querendo aprender, porque o que importa aqui, é a criatividade, e a ideia, que daqui, vocês podem criar, mais coisas ainda, então se você já, está achando que a aula, vai valer a pena, você já pode, já até fazer o comentário, antes de terminar, porque isso para a gente, é muito importante, tá, um comentário assim, em cima, como caldo de cana, viu, então vamos lá, vamos para outra, vamos para outra ideia, olha, você pode também, usar flor, aqui eu vou usar o cajado, mas você pode usar o pecegueiro, brico de princesa, hortência, qualquer flor menor, como o miolo também, você coloca uma mais alta, uma mais baixa, depois de pronta, então aqui você vai fazer assim, olha, você vai usar ela como miolo, você vai colocar uma pétala aqui, vamos ver o que é que vai sair daqui, vamos ver o que é que vai dar, olha, mesmo processo, deixa eu levantar mais aqui um pouco, opa, pronto, mesmo processo, passa a linha, coloca uma pétala, duas pétalas, agora, sempre, gente, a mesma altura, três pétalas, veja, aqui eu já tenho já, um botãozinho de flor, ok, se eu quisesse, eu dobraria aqui assim, olha, olha, para cá, olha, já ficaria diferente, está vendo, já ficaria diferente, ok, aí aqui eu vou, colocar, uma pétala aqui, entre a outra, fechar aqui, essas divisões que fica, essas aqui, tem que ficar na mesma altura, ok, não estou passando a linha com muita força, gente, porque eu estou aqui só dando demonstração para vocês, depois eu preciso retirar essas pétalas, para repetir, outro trabalho diferente, por isso que eu não estou fazendo com muita força, então veja que já está, começando a ficar, uma flor diferente daquela, primeira que a gente fez, aqui eu vou colocar, pétala aqui por trás, olha aqui, preencher aqui, já vai ficar por trás, daquelas primeiras pétalas, que a gente colocou do botão, então gente, o que importa, é a criatividade, é você fazer coisas diferentes, você mesmo ter criatividade, então aqui, a gente dá a ideia, não é obrigado também, você ficar, usando, a mesma ideia, que a gente tem aqui, aqui a gente dá uma ideia para você, que com essas ideias, vocês podem, ter outras ideias diferentes, diferente, ok? Olha, veja aqui, olha, aqui eu já tenho, outro modelo de serenata, tá certo? Aqui se eu quisesse, colocar mais pétala, eu colocaria, mas aqui está bom, está vendo? Então aqui, olha, se eu botar essa pétala para cá, ela vai ficar, outro modelo, tá certo? Aqui, olha, posso quebrar, essa daqui assim, mais um pouco, sempre selando, olha aqui, já temos outro modelo, de flor, ok? Vamos fazer outros, então essa aqui, olha, já é outro modelo, a gente terminou, vamos fazer outro modelo, vamos agora para outra ideia, essas ideias, gente, vocês não é obrigado, usar só na serenata não, vocês podem usar, em qualquer modelo de flor, que você tenha, mas o que eu quero mostrar, para você aqui, é que você, às vezes, a aluna diz, eu só tenho três frisador, gente, quando vocês tem, três frisador em casa, vocês tem, mais de cem modelos, diferentes um do outro, é porque vocês, não cria, tá entendendo? Você fica naquela mesma coisa, fazendo aqueles, mesmo miolo de EVA, que aprenderam, gente, sejam criativa, por isso que o canal da gente aqui, a gente dá ideia, para vocês criar, para vocês mudar, então vamos lá, olha, aquelas molinhas que eu faço, no ramalhete, que eu fiz agora, no último da Rosa Mirim, e que tem aí, no Cajado e outras, eu posso pegar essa molinha, e fazer miolo, então vamos lá, vamos fazer um miolozinho aqui, que vai ficar bonitinho, olha, então eu pego aqui, eu coloco uma molazinha mais alta, coloco uma mais baixa, ok, de várias cores diferentes, ou pode ser da mesma cor, do jeito que você quiser brincar, tá certo? A flor, é você que está fazendo, é uma flor artificial, então você pode, modificar da maneira que você quiser, gente, na natureza, hoje o homem está mudando, as próprias flores natural, né, imagina quando é uma flor artificial, a gente pode inventar, fazer da maneira que a gente quiser, tá, então aqui, olha, eu vou fazer aqui, um modelo de miolozinho, com a molazinha, e vamos fazer também, uma serenata também, para você ver que vai ficar bonito, você não vai gastar, muito EVA, você não vai, é, ter muito trabalho, e você vai fazer, um trabalho diferenciado, é o que sempre que eu falo, gente, procure a sua identidade, ok, seja diferente, não fique fazendo a mesmice, a mesma coisa, olha aqui, fazer o miolozinho aqui, a montagem, estou repetindo, a montagem, da primeira, ok, mas o miolo aqui, está diferente, olha aqui, está vendo, que fofura, quer dizer, uma coisa simples, criativa, que você está vendo aqui, que além de você, repetir isso aqui, não fique só repetindo, isso aqui, invente, seja criativa, faça umas molas, mais grossas, melada com farinha, melada com pó de serra, colorida, do jeito que você quiser, faça diferente, ok, então aqui, olha, temos só um botãozinho, mas aqui a gente pode, de novo, fazer agora, outra, serenata, só que aqui, agora, eu vou fazer, de maneira diferente, da que eu fiz, a penúltima, para você ver, o que a gente pode fazer, com o modelo só, de flor, então não pule a aula, porque, tem muita dica importante, que além dessa flor aqui, você pode, botar essa ideia também, em outras flores também, tá bom, então vamos lá, vamos continuar, depois que você, coloca as pétalas, você tem a opção, gente, de brincar com ela, do jeito que você quiser, então, por exemplo, aqui, se eu terminei a flor, aqui, o que é que eu posso fazer, olha, eu posso pegar, essas pétalas aqui, que eu coloquei maior, e dobrar ela, para dentro, eu não dobro, as do miolo, mas dobro, essas aqui, que eu coloquei, aqui por fora, ok, para que isso, dê um design, diferente na flor, para que dê uma aparência, que é uma pétala, diferente, que é outra, flor que eu tenho, que nada, na verdade, é a mesma, olha, é a serenata, isso até agora, não estou colocando folha, depois eu vou fazer, com folha aqui, para você ver, então veja, que, a mesma flor, tá certo, eu posso brincar, tanto com o miolo, com a quantidade de pétala, e com a modelagem, por isso que eu trabalho, com arame, porque o arame, aqui tem um modelo, se eu quiser modificar, mais ainda aqui, dou uma selada, aqui dentro, nas três aqui, que estavam aqui dentro, já vai ficar, outro modelo, já modificou, você está entendendo gente, o que eu quero passar, para vocês, que é mais importante, que a gente ficar, aprendendo isso, ser mais criativo, do que a gente ficar, ensinando a mesma coisa, para vocês, pintar EVA, amolecer EVA, que é importante, é claro que é, só que a gente já tem aula, daí, disso aí, a gente já tem vídeo, e a maioria de vocês, já sabe, pintar, já sabe, frisar, ok, até mesmo, porque, a gente está dando aula, aqui de pintura básica, a gente vai procurar, umas pinturas aqui, mais diferenciadas, para ensinar para vocês, mas aqui, outro modelo, ok, aí vamos voltar aqui, olha, o mesmo processo, aqui, olha, desfez aqui, as pétalas de fora, ela já voltou a ficar, aquele outro modelo, se eu desfazer essa daqui, da mesma forma, e assim sucessivamente, pronto, aqui já está outro modelo, com outro miolozinho, ok, vamos para outra, vamos para outro modelo, aparentemente, mais complicado, mas de complicado, não tem nada gente, só de diferente, né, então a gente pode brincar assim, também com a pétala, nós podemos pegar essa pétala aqui, e vamos fechar ela aqui, assim, olha, colar, ok, então vai ficar, com quatro pétala, ou cinco pétala, colada, então a gente passa cola, aqui, certo, olha, e a gente vai fechar, ela aqui, olha, sempre deixando essa parte, aqui, aberta, olha, isso aqui, então a gente vai fazer isso, em quatro pétala, pétala, certo, bota essa aqui, por dentro aqui, olha, e com essa para cá, ou assim sucessivamente, e cola a pétala aqui, para ficar o tipo, um canudozinho, só isso aqui, esse aqui já é outro modelo, que a gente, vai brincar, a gente fazer modelos diferentes, uma da outra, para a gente aproveitar bem, o frisador que a gente tem, né gente, que o meu interesse aqui, não é só de vender, é também, mas não é só de vender frisador, para vocês, é que vocês aproveitem, é, o trabalho de vocês, vou fazer com quatro, gente, graças a Deus, a escola da gente, está sendo bem aceita, tá, a gente está com a promoção aí, dessa aula nova, que a gente fez do leque, quem quiser se inscrever, entre em contato, pelo zap aqui, o custo desse leque, está só 20 reais, gente, que é a promoção, e estamos também, com uma promoção, para a escola, tá, então, se for do seu interesse, aprender, trabalhos diferentes, pinturas diferentes, entre lá na escola, a gente está com a promoção, até segunda, até sexta-feira, viu, até sexta-feira, agora que vem, quem ligar, e entrar em contato, a gente dá um desconto, e a promoção, para você entrar lá na escola, tá, então, veja bem, uma aula do leque, dessa que você ia passar, uns quatro dias, para ir para a sala de aula, gastar com passagem de ônibus, gastar com material, você vai receber esse curso, por 20 reais, na sua casa, permanente, para você assistir, quando você quiser, no horário que você quiser, só pelo valor, de 20 reais, ok, então, vamos continuar, vamos fazer aqui agora, outra flor diferente, ok, então, veja bem, eu vou usar, como miolo, só a própria pétala dela, posso colocar, mais alguma pretexto, por dentro, posso, gente, aí, eu estou falando para vocês, aí vai depender de vocês, mas aqui eu faço o seguinte, olha, eu coloco uma mais para baixo, uma mais para cima, olha, tá, como se fosse, um pistilo, ok, olha, mas nada é do que a própria pétala, da serenata, tá certo, passo a linha aqui, e eu vou transformar, esse pistilo, esse botão aqui, em uma flor também, certo, olha, ah, professor, eu poderia colocar alguma coisa aqui dentro, sim, eu sei que sabe, se quisesse colocar uma molinha, né, o que eu estou falando, seja um criativo, tá, se você está achando isso aqui interessante, você pode deixar mais interessante ainda, você mesmo criando, você mesmo colocando a sua identidade, na sua própria flor, o que a gente quer é que você crie, modifique, faça trabalhos bonitos, aí muitos me perguntam, professor, por quanto eu posso vender um arranjo desse? Gente, eu não gosto de falar preço, porque a questão de preço é muito relativo, é muita coisa para se chegar no preço de um trabalho, começa desde a matéria-prima, se é de primeira qualidade, depois vem a criatividade de quem está fazendo, aonde está vendendo, a quem está vendendo, então é muito relativo a essa questão de preço, tá certo? O que eu posso adiantar, que você cobre de dois a três valores o que você gastou, isso pode ser até cobrado mais, depende do trabalho, gente, coloquei quatro pétalas aqui, olha, olha, já está ficando uma flor diferente, vou colocar aqui, mais quatro entre uma e outra, então, essa questão de preço, eu não gosto de falar, porque eu não estou vendo o trabalho, tá certo? Tem pessoas que fazem o mesmo trabalho, e a outra faz de maneira diferente, porque é mais caprichosa, tem um acabamento melhor, então, claro que aquele trabalho vai ser mais valorizado, já tem outra que faz o mesmo trabalho, com o material de terceira, aí não fica aquele trabalho bonito, então, essa questão de preço é muito relativo, viu, vai depender muito do trabalho, depois de feito, para quem fez, então, eu coloquei quatro aqui, vou colocar mais pétala aqui, vai ficar uma flor diferente, maior, olha aqui, eu posso fazer uma flor dessa, bem feita, já outra pessoa pode fazer essa flor, mal feita, claro que o preço já não vai ser o mesmo, então, o que eu quero falar é isso, eu não gosto muito de falar preço, a não ser se eu ver a peça pronta, né, se eu ver a peça pronta, aí sim, aí eu vou avaliar o preço, e vou dizer, porque eu vou ver, qual for o material que foi usado, eu vou olhar o acabamento do trabalho, né, olha gente, então, você vai arrodeando aqui, de acordo com o que você, achar que está adequado, ah, mas, quantas pétalas eu coloco, é, gente, a quantidade de pétala, depende do tamanho, da flor que você está querendo fazer, se ela já ficou, já, do gosto que você queria, tá certo, então, isso é muito relativo também, a quantidade de pétala, não tem padrão, ok, no artesanato, gente, não tem um padrão, uma lógica, seja criativo, crie, se você não for criativa, você vai para 10 cursos, tá, e você vai sempre ficar fazendo a mesma coisa, até mesmo porque os cursos, é, na maioria das vezes, eles ensinam o básico, para dali você, né, ir embora, mas aí você fica preso na mesma coisa, aí volta para o curso de novo, vai fazer o mesmo miolo, porque ali é o que pode se ensinar, que é o básico, e você fica nessa, não tem criatividade, às vezes deixa de fazer uma flor, porque não tem um miolo, né, aonde você mesmo pode pegar a própria flor, e fazer um miolo, veja aqui gente, que trabalho, totalmente diferente, dos que a gente já fez, com a mesma pétala, sem usar miolo, então veja, que se eu pegar essas pétalas aqui, e eu selar todas elas aqui para trás, já vai dar um design diferente, então, é essa ideia que a gente quer passar para vocês, dê uma olhada na cor, como está combinando, aonde está o vermelho, aonde está o branco, não é aquela pintura que foi feita arriscada, porque eu vejo muitas pessoas pegando a esponja, e já que, já que, já que, já que, entendeu, então não está pintando, está melando, então não é para arriscar, é para pintar, está certo, veja a cor aqui como é que está, olha, está vendo aqui, olha, estou prestando uma câmera, viu gente, eu vou providenciar uma câmera, se Deus quiser, deixa a gente chegar uns 10 mil aí, que eu vou ter uma promoção aí com vocês aí, a gente vai providenciar uma câmera, para você ver isso de perto, para vocês verem como é que está, olha a cor, olha, não tem risco, está vendo aqui, olha, isso aqui, valoriza o trabalho, então se eu tenho uma flor, com uma pintura desse jeito, bem pintada, bem feita, é um valor, se eu tenho essa mesma flor, feita mal pintada, e, mal feita a flor, já é outro valor, então por isso que eu não posso dizer, aí você chega de, professor, por quanto sou vendo uma flor dessa, olha, a minha que eu estou fazendo, eu sei o preço, agora se outra pessoa fizer essa mesma flor, pode não ser o mesmo preço que eu vou vender, é isso que eu quero passar, está vendo, vamos para a próxima, vamos para outro modelo, vamos lá, olha gente, vou usar a rosinha mirim, poderia também ser outra flor, como eu já falei para vocês lá do cajado, que eu fiz, mas eu posso também fazer uma flor com essa daqui, então vamos lá, vamos fazer outra diferente, aqui, então, mesmo processo, coloquei aqui, olha, a rosa mirim vai ser, o meu, pestilo, veja que todas ficam diferentes uma da outra, que eu vou colocar, eu vou colocar o botão, botão gente, sempre é legal você usar, número ímpar, então eu gosto sempre do botãozinho com três, também, porque essa pétala, ela é larga, ok, ok, aqui é um botão, vou agora fazendo ela, selando ela bem para baixo, olha, aqui é o mesmo processo, entre uma e outra, a gente coloca, a pétala aqui, mais alta um pouco, para ficar diferente, da primeira, e aqui já vai ficar uma flor, com outra flor por dentro, aí eu posso fazer isso, nem só pode gente, como deve, tá, nem só pode como deve, olha aqui, aqui eu posso dobrar essas pétalas, e modificar essa flor, ok, mas vamos continuar, vou colocar outra aqui, outra aqui por trás, agora eu já estou colocando por trás, da primeira pétala que foi colocada, e outra aqui, coloquei aqui, seis, aliás, coloquei aqui nove pétalas, aqui, aí aqui o que é que eu vou fazer, veja bem, aqui eu posso colocar a folha, pode, ah, qual a folha que eu coloco, a folha que você quiser, que vocês acharem mais legal, então aqui, olha, eu vou colocar a folha, aqui, as folhas, sempre é passando, da flor, ok, olha, uma, coloco outra aqui, pode ser mais baixa um pouco, coloco outra aqui, são três folhas aqui, ah, quantas folhas eu coloco, a quantidade que você quiser, gente, só não exagera, tá, seja criativo, para que o trabalho fique simples e bonito, não adianta também você encher um monte de pétalas de serenata, encher um monte de folha, e achar que é a quantidade que vai deixar o trabalho bonito, não, não é isso, tá, tem que ser moderado, olha aqui, outro modelo, nas outras eu não coloquei folha, gente, mas se coloca também, tá, e a folha, você coloca a folha que você quiser, se eu colocar uma folha comprida aqui, tá certo, nessa flor aqui, vai ficar diferente, vai, vai ficar criativo, gente, eu não sei, porque veja bem, eu não colocaria uma folha que viesse até aqui, tá, porque ficaria um monte comprido, maior do que a própria flor, então você coloca umas folhas, que dê só uma distância de dois dedos, da flor depois de pronta, você quer colocar essas folhas que está aqui em cima, aqui embaixo, pode estar bem, aí vai depender de como você vai montar o seu arranjo, se você vai montar um arranjo, e você acha que as folhas que vai ficar destacando, vai ficar aparecendo, você coloca, se você acha que ela não vai aparecer tanto, não vai valorizar, você coloca aqui em cima, então, outro modelo, com uma rosa mirinha aqui dentro, que poderia ser também de qualquer cor, ou da própria cor que está a serenata, então veja aqui, quantos modelos a gente está fazendo, com a própria peça, o mesmo processo, se eu quisesse brincar aqui, olha, dobraria essas pétalas para trás aqui, já vai ficar outro modelo, tá certo, olha, já vai ficar outro modelo, já modificou a flor, se eu pegar essa daqui, eu dobrar ela aqui para dentro aqui, olha, ela vem, porque ela tem arame, o arame desde o início da pétala, ok, então ela já vai modificar, já vai ficar outro modelo, tá vendo, já modificou, tá certo, e assim sucessivamente, vamos para a próxima, vamos para outro modelo, olha gente, aquele miolozinho, que eu estou ensinando ele aí, olha, feito de papel crepom, com farinha, a gente vai colocar, aí o vídeo para vocês verem, o miolozinho, para quem não viu, ainda não aprendeu, vamos fazer agora, com esse miolozinho, vejam que até agora, não usei nenhum miolo de EVA, está sempre o mesmo processo, só que agora, a gente vai montar, outra serenata, de outro modelo, ah professor, mas eu não tenho essa serenata, gente, isso aqui que eu estou fazendo, serve para qualquer modelo, de papola que você tem, qualquer, ah eu tenho uma Adriana, faça desse jeito, ah eu tenho um rabo de pavão, faça desse jeito, qualquer modelo que você tem, você pode modificar, não é obrigado, você fazer aquela mesma coisa, que você aprendeu no curso, vocês vão para o curso, vocês assistem vários canais, e procure modificar, pegue o melhor que vocês achar, e fiquem fazendo, então vamos lá, agora eu vou fazer diferente, vou colocar, com o arame para dentro, veja que essa aqui, já modificou de todas, que a gente estava fazendo, quando eu coloquei essa pétala aqui, eu já dou uma selada nela, assim olha, ok, para dentro, olha o arame, está para dentro, se eu não trabalho com arame, eu não tenho condições, de fazer esse design, esse trabalho, então vocês também, aprendem muito, é só trabalhar sem o arame, com cola, com cola, com cola, e fica só naquela, com cola, com cola, gente, pode trabalhar com cola? Pode, mas modifica também, que você vai começar a gostar, você vai achar bom, olha aqui, uma, uma, duas, três, três, volta, coloquei a primeira, para mim não me perder, eu coloco a segunda aqui, na mesma altura, aqui, venho aqui, já dobro a pétala, já, para ela tomar posição, e ficar na mesma altura, da primeira, uma de frente para a outra, uma, duas, três, quatro, volta, segura bem a linha, para ela não ficar rodando, coloquei duas, poderia fazer só com três, sim, poderia, coloca, a terceira, procura colocar, essas primeiras pétalas, sempre do mesmo tamanho, viu gente, porque as vezes, a gente quando está fazendo, a gente esquenta mais uma pétala, do que a outra, e ela diminui, então se você coloca aqui, uma pétala diferente da outra, vai dar uma diferença, principalmente no botão, guarda ela, deixa para colocar ela, por, entre as outras, que não aparece tanto, ok, olha aqui, uma, duas, três, quatro, pronto, aqui está feito um botão, com quatro pétalas, diferente, das que a gente já fez, olha, aqui eu valorizo, o botão, de dentro, o pistilo de dentro, eu valorizo aqui, e o modelo está diferente, está seladazinha, aqui para dentro, o zarame está por dentro, aqui está o botão, agora o que eu vou fazer aqui, é, poderia continuar também, do mesmo jeito, seria um modelo diferente, olha, eu poderia aqui, continuar do mesmo jeito, aqui, botava essa pétala aqui, dobrava para cá, e olha, continuaria do mesmo jeito, já fazia outro modelo, de serenata, eu vou até fazer para vocês verem, tá, vamos lá, e vai aqui, você vai arrodinhando aqui, uma de lado da outra, sempre que colocar, você selar aqui, para dentro, para que dê, um modificado, da flor diferente, de todas que você já fez, olha, uma de lado da outra, ela já vai ficando, uma flor diferente, e coloco outra aqui, aperta sempre, aqui embaixo, gente, do pezinho, e já dobra ela, já, para ela ter, a decaída, certa, olha aqui, tá vendo, já ficou diferente, agora aqui, o que é que eu faço, vou aqui continuar, então, eu vou colocar, essas agora, poderia de novo, continuar aqui também, do mesmo jeito, só que eu não vou, vou modificar, então, vou colocar, essas aqui agora, assim, para cá, tá certo, para valorizar, o modelo da flor, que eu estou querendo fazer, então, vamos lá, é uma saia, aí, aqui eu vou colocando, uma de lado da outra, olha, essa saia, eu procuro fazer, a roda do mesmo tamanho, para não dar diferença, do tamanho que eu botei essa, eu boto essa daqui, olha, duas, vamos lá, sempre uma de lado da outra, o arame serve para isso, para você baixar a pétala, ou subir, ok, olha, três, e assim sucessivamente, vamos até, colocar, a última, olha aqui, a última pétala aqui, veja gente, que modelo de flor, bonita, grande, tá certo, olha, veja, tá vendo, diferente de todas, que a gente fez, aí aqui, vou colocar, olha, ah professor, mas eu modelo de folha, pode, pode, foi o que eu falei, por isso que eu já trouxe aqui, olha, vou colocar aqui, olha, tá, bem à vontade, a folha aqui, não está muito comprida, como eu falei, vou colocar aqui, pegar mais linha, coloquei uma folha aqui, coloco essa do meio, aí essas folhas, você brinca colocando, deixando uma mais alta, uma mais baixa, tá certo, olha, vou colocar agora, duas lá na frente, aqui eu tenho três, vou colocar duas aqui, olha aqui, gente, a gente depende, da melhora do canal da gente, e de vocês, tá, então, se vocês, acham que nós temos que melhorar, alguma coisa, que a gente está fazendo alguma coisa, que não está do agrado de vocês, por favor, deixa a opinião de vocês, tá, para que a gente modifique, alguma coisa, que vocês acham, que a gente não está fazendo legal, porque quem manda aqui, são vocês, tá certo, a gente acata aqui, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de crítica, que seja uma crítica construtiva, recebo com o maior prazer, agora, se for crítica, que não tem fundamento, a resposta vai à mesma altura, ou então, eu bloqueio a pessoa, tá, mas se for crítica, construtiva, pode ter certeza, que eu acato, viu, agora entra aí, uns fake news, né, uns fake news, eu sei lá, como o diabo é que chama esse povo, é, que é aquele lá, que não está nem no canal da gente, está no canal da gente, só para dar dislike, para desvalorizar o trabalho, que eu, sei quem é esse tipo de gente, mas eu não estou ensinando para eles, eu não estou trabalhando para eles, estou trabalhando para vocês, que são 8 mil alunos, que nós temos aqui, que a gente tem que dar atenção, não vamos preocupar com esse tipo de gente não, graças a Deus, gente, o nosso canal é um sucesso, em 6 meses, estamos já fechando, com certeza, quando eu terminar esse vídeo aqui, a gente já está fechando, em 8 mil inscritas, isso é um sucesso muito grande, um canal que está com a meta de 4,66%, isso é uma média gente, que é muito difícil, depois eu vou falar e explicar para vocês como é isso, gente, olha que espetáculo de flor aqui, está certo, olha, está vendo, o que é que você pode fazer, então é isso que a gente, a gente fica muito satisfeito, quando o aluno, entra em contato com a gente, diz, olha, eu fiz, ficou muito bonito, gostei, está certo, então aqui, a gente quer ensinar o diferente para você, o criativo, o econômico, está bom, então veja bem, essa flor aqui, olha, essa mesmo aqui, a de base puff, tem um vídeo aí ensinando, veja, que coisa bonita aqui gente, a técnica, dessa flor, isso aqui, para quem não viu ainda, isso é papel crepom, está certo, papel crepom, olha, como fica a técnica, está vendo, está vendo, isso aqui é a da base puff, a serenata, olha, aqui eu usei para fazer os ramalhetes, está vendo, olha aqui, o ramalhete, além de eu fazer, como botão, eu fiz aqui um ramalhete, coloquei aqui, esse aqui é o da base puff, que quem não assistiu, assiste, que você vai aprender, é um vídeo muito longo, mas é uma aula muito importante, ainda tem a apostila, lá para você, está, essa aqui, olha ela aqui também, está, você vê, olha, fica um trabalho diferente do EVA, e muito bonito, aqui também, gente, tem aqui, olha, que é muito interessante, se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha lá, olha, gente, aqui também, não sei se vocês já viram, olha, isso aqui está muito interessante, isso aqui é um ramalhete de tulipas, tá, isso aqui é EVA, para quem não viu, dê uma olhadinha lá, gente, que essa técnica aqui, além de você, fazer essa flor desse jeito, você pode fazer qualquer flor, usando, né, o pó de madeira, porque aí tira, aquela mesmice do EVA, e você começa, olha, EVA, está vendo, mas lá está ensinando, a técnica, está certo, e está ensinando, esse ramalhete aqui, de tulipa, dá uma olhada lá, que eu acho que vocês vão gostar, e vocês podem usar, essa mesma técnica, na serenata que eu fiz agora, em qualquer uma, está certo, gente? Gente, muito obrigado a vocês, aluna nova, que estão chegando, nós temos aí, mais de 90 vídeos, aula diferente, uma da outra, para o aprendizado de vocês, muito obrigado a vocês, que já nos acompanham, é muito obrigado a vocês, que já nos acompanham, desde o início, muito obrigado, não esqueça de compartilhar, deixar o like, um comentário, que isso é muito bom para a gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, da explicação, e até a próxima, como diz a professora Jace.